Olá galera do canal, eu vim responder uma pergunta do internauta que me perguntou se orquídea gosta de chuva Então eu vim aqui na hora da chuva para mostrar, pessoal Dá uma olhada aqui, essa planta aqui é um híbrido, braço, catleia maiume Misturada aí com a catleia pão de açúcar, saiu essa maravilha, essa beldade, olha só Linda né? Então pessoal, o que vocês acham? Eu acho que elas gostam muito de chuva, porque eu cultivo desde o início aqui sempre com apenas o sombrite Não tem plástico, nunca quis ter, eu tenho amigos orquidófilos que o sonho deles era fechar uma estufa Mas eu acho que cada vez vai piorando mais A ideia aqui é, no caso, eu trabalho com, eu tenho outra atividade, não é só cultivo de orquídeas Eu não ganho dinheiro com isso Então eu não tenho uma pretensão de estar criando esse ambiente perfeito, né? Eu tento adaptar as plantas ao cultivo doméstico, às condições que eu tenho aqui Então eu não consigo ter todas as espécies do mundo Isso eu vou falar até no dia 5 de fevereiro, onde eu vou estar fazendo uma live sobre replantio Para estar explicando isso, né? Porque a adaptação depende muito das plantas que se adaptam àquelas condições climáticas Temperatura, índice de chuvas, ventilação que você tem na sua casa Então é importante conhecer as plantas, inclusive, pelo nome, tá pessoal? Tá? Essa é a ideia E elas se adaptam sim à chuva É uma planta que ela, as duas plantas que estão envolvidas nesse cruzamento e as outras Que é bem longo aí, a extensão aí do DNA dessa planta aqui Todas elas são plantas naturais Ambientadas aqui no Brasil, a maioria E se adaptam muito bem à época de chuvas Então se você já gostou da resposta aí, amigo internauta E você que tá assistindo aí esse vídeo Clica no link aí, compartilha com os amigos aí É importante estar fazendo isso Que o Facebook vai poder divulgar o vídeo aí pra mais pessoas Facebook, Instagram e YouTube Tá certo? Um grande abraço aí Até o dia 5, pessoal Tchau